Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um react, a mais um vídeo aqui do canal abaixo assinado contra o poderoso chefão, segue crescendo treta entre os amiguinhos lá da corte, recado dos stakes possível apreensão de bens dos caras, já pensou? e aí os próprios caras vão falar, não pô, só a causa os caras prenderam nossos bens lá prenderam os bens de todo mundo, você foi prender o trem da Starlink e aí azedou para o lado de todo mundo, pode gerar divergência e aí um soltar a mão do outro e falar, não, não estou com esse cara aí não vamos deixar derrubar ele, será que isso pode acontecer? o que vocês acham? já deixa aí o seu comentário amassa também o dedão no like, se ainda não é inscrito, botão abaixo escrito inscreva-se quero também deixar os créditos ao canal Revista Oeste e sem muita delonga, vamos ao vídeo o abaixo assinado pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, segue ganhando novas adesões na tarde desta terça-feira, a plataforma change.org na qual se encontra a petição já havia registrado quase 1 milhão e 330 mil assinaturas o documento será destinado ao presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco, evidenciando o descontentamento da sociedade com a permanência de Moraes como ministro da Suprema Corte já o número de deputados federais que assinaram o pedido de impeachment do ministro Moraes chegou a 146 outros 274 não se posicionaram e 96 deputados são contra o impeachment de Alexandre de Moraes Silvio, a gente coloca aqui na tela, preenchida aqui para quem nos acompanha essa petição online, esse abaixo assinado para quem quiser também participar ele fica na plataforma change.org e mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas até o momento e a tendência é que ganhe força com 7 de setembro no próximo sábado a intenção dos parlamentares é apresentar esse pedido no próximo dia 9 de setembro É uma manifestação legítima, uma manifestação espontânea da sociedade civil e enquanto a nossa Constituição, a de 1988, ainda estiver em vigor pelo menos não ter sido revogada oficialmente ela já foi pisoteada, ultrajada e não é tratada como deveria há muito tempo pelas Cortes Superiores mas enquanto ela estiver oficialmente em vigor e ela nasceu dentro do Legislativo dentro do Congresso Nacional a manifestação, o abaixo assinado é absolutamente legítimo assim como no passado, esse não é o primeiro no passado o jornalista e comentarista político Caio Coppola e ela promoveu o recolhimento também de assinaturas com um número ainda maior Pois bem, o que Rodrigo Pacheco fará com isso é uma resposta que talvez a maioria dos signatários já saiba e aí é que mora o perigo Então, é importante sim que os deputados ampliem o número de dentro da Câmara de assinaturas para que o ministro para que o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco preste atenção na cadeira que ocupa Ele não é só presidente do Senado Ele é presidente do Congresso Nacional Portanto, ele deve sim dar ouvidos aos deputados É claro, a prerrogativa constitucional o freio regulatório ao Supremo parte do plenário do Senado sobretudo da caneta dele Mas há uma série de controvérsias e de entendimentos difusos nessa hora Então, é importante que a Câmara também se manifeste porque são 513 representantes e quando você chega à Brasília numa visita guiada num dia qualquer um colégio que resolve visitar o Congresso você chega à Câmara e você é recebido com os dizeres Bem-vindo à Casa do Povo Portanto, se são representantes do povo da sociedade devem estar atentos aos gritos e às manifestações absolutamente civilizadas pacíficas ordeiras que virão das ruas Dia 7 de setembro é um dia patriótico é um dia cívico onde as pessoas vão levantar a bandeira da anistia porque já faz muito já passou muito tempo para que a anistia seja de fato debatida no Brasil em relação àquele tumulto que aconteceu no dia 8 de janeiro do ano passado mas é claro todas as pautas desde que preservando a Praça dos Três Poderes intacta chega desse papo de fechar Supremo Tribunal Federal não é por aí mas todas as pautas legítimas elas podem sim ser evocadas assim como eu já disse isso ontem e repito fora Lula fora Temer fora Dilma fora Bolsonaro já ouvimos de tudo fora Fernando Henrique fora Ministro A fora Ministro B cabe tudo na praça a praça é do povo desde que de forma ordeira pacífica sem violência e acho que o recado está dado Bom e ontem no plenário do Senado o deputado Gustavo Gayer fez um duro discurso contra a postura do Congresso em relação à interferência do Supremo no Legislativo quando a gente percebe imagens de Whatsapp sendo vazadas conversas mostrando que uma organização criminosa foi criada dentro do TSE e o STF e os senadores não fazem nada o Pacheco não faz nada mais um tijolo é consolidado nessa ditadura presidente como eu poderia vir aqui e ficar em silêncio sobre isso se essa é a casa que tudo pode ser resolvido nós chegamos num nível que nós não sabemos mais o que fazer Van Hatten o que mais nós podemos fazer que PEC que PL não adianta se a gente propõe uma PEC um PL vai ministro do STF ligar senador ameaçar ligar para deputado federal ameaçar como que a gente aprova alguma coisa ameaça de prisão nós não podemos legislar presidente nós somos eleitos para legislar quando a gente tenta criar uma lei para resgatar a decência a democracia lá vem ligação do STF interferência direta nas nossas ações Gair também responsabilizou o presidente do Senado Rodrigo Pacheco por decisões de Alexandre de Moraes não só nós estamos numa situação onde um membro do STF ele é vítima acusador investigador e juiz como nós tivemos agora recentemente o caso da família Montalvani onde não só não era vítima o laudo pericial saiu agora de onde o filho dele deu um tapa na cara deu um tapa na nuca do cidadão o cidadão leva um tapa na nuca do filho do ministro do STF e depois a família é investigada Polícia Federal invade a casa os bens são apreendidos a vida é destruída então não é só vítima acusador investigador e juiz não é agressor acusador investigador e juiz as pessoas estão perdendo a esperança até de ir para as ruas a gente coloca milhões de pessoas nas ruas e o Pacheco finge que elas não existem tem que me sensibilizar sensibilizar? quando um seu filho ou sua filha Pacheco falar algo que o Moraes não gosta e for preso aí você vai estar sensibilizado Ana deixa eu passar aqui para você comentar alguns trechos aqui da declaração do deputado Gustavo Geyer para quem achou um pouco estranho ele é deputado estava no plenário do Senado e quem presidia a sessão era o senador Eduardo Girão era uma sessão em homenagem a um empresário e aí Gustavo Geyer participou como um deputado convidado então Paula eu assisti a sessão e ele foi aplaudido e acho que o mais importante é que o deputado coloca a luz naquilo que eu venho até falando de uma forma irritante até de tão repetitiva mas eu não vejo outra solução se há outra solução nós possamos debater mas enquanto nós o foro prerrogativa de função que o deputado acabou de falar o que adianta PL discussão de PL o que adianta debatermos PECs se quando é uma PEC que protege a nossa Constituição quando é uma PEC que coloca sobre coloca no debate os anseios da população ou um projeto de lei e esses projetos e essas PECs elas não estão de acordo com as agendas dos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal é o que o deputado Gaier disse é telefonema no gabinete é ameaça de prisão por quê? porque o Supremo Tribunal Federal tem a absoluta liberdade e tranquilidade de saber que qualquer inquérito qualquer investigação qualquer papel legal em relação a deputados e senadores estará na mesa do Supremo e do Supremo Tribunal nós temos que dar essa liberdade de atuação nossos parlamentares de nos defender defender a Constituição sem essa amarra sem essa 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 corrente né aquela corrente como nos desenhos né aquela corrente de ferro pesada com aquela bola de ferro pesada que eles têm que ficar arrastando e implorando pelo amor de Deus não abram uma investigação não dê voz de prisão não abram um inquérito de ofício porque tudo relacionado aos nossos parlamentares por causa do famigerado foro por prerrogativa de função cai no Supremo então o deputado foi muito feliz e foi um desabafo que todo brasileiro quer fazer nós precisamos pautar a Câmara e Arthur Lira ou quem quer que esteja à frente da Câmara dos Deputados para a extinção do foro privilegiado não dá mais nós não aguentamos mais essa harmonia entre o executivo legislativo e o judiciário sendo que o legislativo não tem autonomia precisamos colocar isso na nossa pauta urgente foi um desabafo legítimo do deputado Gaia e que está entalado na garganta de todos nós mais de 113 mil telas acompanhando Lula ampliou a estrutura e os gastos para o desfile deste ano do 7 de setembro na esplanada dos ministérios em Brasília a presidência da república justifica o valor em mais de 4 milhões e 300 mil reais com a ampliação física da estrutura do evento serão 55 tendas para a população que quiser assistir ao desfile além de assessores do governo apoiadores de Lula e de integrantes de movimentos sociais o palácio do planalto também convidou os chefes do legislativo integrantes do judiciário a expectativa é de que o presidente da câmara dos deputados Arthur Lira não compareça Pacheco ainda não respondeu dois integrantes do STF já teriam confirmado presença segundo o Estadão e a CNN um deles é o presidente da corte o ministro Luiz Roberto Barroso o outro é o ministro Alexandre de Moraes alvo do 7 de setembro da população na Avenida Paulista além de integrantes das forças armadas o desfile de 7 de setembro de Lula em Brasília terá homenagem ao MST Pioto parece que agora virou uma competição de 7 de setembro da Avenida Paulista e de Brasília de Brasília rechado com autoridades segundo apurações de alguns jornais ministro Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes teriam confirmado presença no próximo dia 7 agora resta saber se vai ter público em Brasília Paulo eu vou recorrer ao esporte embora seja uma área muito mais da Ana que fala com propriedade mas a primeira divisão não joga com a segunda divisão então não é uma disputa o que vai acontecer em Brasília infelizmente este atual governo reduziu rebaixou o 7 de setembro de Brasília o que é uma pena eu falo isso lamentando a manifestação do 7 de setembro do orgulho de um povo ou seja de uma maneira sóbria porque obviamente espontânea porque quer se manifestar e dizer que país eles querem é o que está acontecendo na Avenida Paulista é o que aconteceu também lá em 2022 não só no desfile porque era outro governo com outra ideia de país mas depois também naquela multidão que tomou ali aquele espaço que tem na esplanada dos ministérios gigantesca também em Brasília e também na Avenida Paulista lá em 2022 esta manifestação só continua na Paulista esta sim é de primeira divisão porque esta sim é feita do povo pelo povo e para o povo como é a lógica da democracia escrita lá pelos gregos muito tempo atrás então o que a gente está vendo aí é essa transformação em ato meramente partidário do atual governo e não um ato de Estado em comemoração à independência do Brasil que vem desde o governo desde o ano passado neste governo Lula e agora só piora com essa homenagem ao MST imagina só uma das razões do Brasil ser importante no mundo hoje chama-se Embrapa a Embrapa teve uma unidade invadida pelo MST destruiu pesquisa de muito tempo lá em Pernambuco imagina só que Brasil é esse que acha que tem que homenagear o MST não é o Brasil é o governo Lula o Brasil está na Avenida Paulista o Brasil está no coração e nas ações dos brasileiros que trabalham e fazem o país avançar apesar do governo deixa eu passar para o Silvio para ouvi-lo sobre essa apuração de que dois ministros teriam confirmado presença no 7 de setembro o Barroso e o ministro Alexandre de Moraes Silvio Ah, eu não duvido é o consórcio é um governo de consórcio portanto os dois representantes talvez além da dupla o decano o ministro Gilmar Mendes eles formam o consórcio é o STF e o Palácio do Planalto então não causa nenhuma estranheza Paula vamos lá em dois pontos primeiro a parada do 7 de setembro em Brasília eu não sei nem a quantas eu fui fui a várias paradas com uma caneta e um bloco na mão trabalhar como repórter fui muitas vezes é sobretudo um evento militar é um desfile militar um desfile cívico militar que tem como ponto alto a esquadrilha da fumaça é de fato muito bonito eles os aviões cortando o céu de Brasília que o céu de Brasília é um espetáculo a parte sempre é um cartão postal aliás de Brasília os aviões os paraquedistas mas estará lá o MST o movimento fora da lei movimento que haja margem da constituição movimento criminoso que invade propriedade é crime propriedade privada é prevista na constituição acerca existe para ser respeitada e eles serão homenageados eles não estavam na Venezuela agora mil militantes do MST foram lá condecorar o ditador Nicolás Maduro agora eles vão a Brasília será que Nicolás Maduro estará também afinal de contas faz algum sentido o MST será homenageado o MST estava na Venezuela o ditador da Venezuela elogiou Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes segundo o Estadão estará ao lado de Lula nessa parada do 7 de setembro é mais ou menos isso que a gente vai assistir bom se for isso essa foto não precisa de legenda em relação a Avenida Paulista é claro como eu disse agora há pouco espera-se um evento patriótico que tem bandeiras muito claras o brasileiro tem todo o direito de se manifestar contra a censura se manifestar contra o que ele quiser desde que constitucionalmente amparado nas regras amparado na lei e de forma pacífica bom pessoal é isso aí rapaz eu estou louco para ver nos canais como será o 7 de setembro do Barbudinho o evento oi pessoas que não existem oi câmera é verdade eles acenam para o câmera né que pessoas mesmo eu tenho absurda certeza que não vai ter a não ser a não ser que eles façam o que eu já conversei com pessoas que se converteram é que eles pagavam ônibus eles iam nos lugares mais caóticos aí né do do país onde tinha pessoas passando por diversos tipos de dificuldade financeira de alimentação e tal e convidavam essas pessoas para fazer essa viagem jogava ali um sem malandro na mão dessa pessoa e falava que elas iam viajar e comer de graça a pessoa não estava tendo comida na casa dela infelizmente é triste demais um negócio desse né muito triste e falar jogava sem malandro e mais um pão com mortadela que é o que eles costumam é distribuir para as pessoas nos seus eventos né e enchia dois três quatro ônibus mas para encher um sete de setembro acho que dois três quatro cinco vinte e cada ônibus desse se for dentro da legislação de trânsito se eu não me engano são cinquenta pessoas sentadas né é muito é muito ônibus hein trinta ônibus trinta vezes cinco três vezes cinco quinze trezentos mil e quinhentas pessoas mil e quinhentas pessoas não faria nem cócega ali né eu acho difícil eles que eles vão fazer esse tipo de coisa né mil e quinhentas vezes sem malandro é eu acho que na verdade pode até gastar até mais né para ter uma falsa publicidade eles são capazes de gastar até mais eles gastam mais na verdade né a rede golou bolou nunca ganhou tanta pedra como estão ganhando com barbudinho os caras estão ganhando muitos papéis com barbudinho então eu não duvido não pode ser que eles pretem aí uns trezentos trinta ônibus é pouco né vai dar uns cem uns cem ônibus se gastar algumas milhas que tem motorista tem combustível tem o pouco mortadela e tem também os cem m réis e provavelmente eles dão aí para as pessoas antes filhamente era vinte e cinco prata vinte prata e mais o pão com mortadela eu falo que eu já conversei com o pessoal já conversei com os três e eles me relataram a mesmíssima coisa os três relataram a mesma coisa são pessoas que não se conhecem pessoas diferentes então eles têm um método de agir né Pablo Massal mostra carteira de trabalho em foto e jornalista desiste do registro Estados Unidos reagem à ordem de prisão de Edmundo Gonçalves em meio à crise histórica verde muda data e antecipa Natal não tem como antecipar cara não dá Natal é Natal as pessoas não vão obedecer isso aí vai antecipar só na mente dele só pra ele e pros apoiadores dele porque as pessoas mesmo não vai aceitar isso aí isso faz parte de alguma estratégia dele pra não sair né tá com medo de alguma coisa alguma coisa ele tá com medo alguma coisa foi alguém alertou ele de alguma coisa que pode acontecer né PF e policiais PF infiltrada policiais na manifestação de 7 de setembro Atena cancela compromisso de campanha por motivos de saúde bom pessoal vamos ficando por aqui e na torcida que dias melhores virão que a a